Alícia, boa noite, muita paz, Paulete, boa noite, que Jesus nos abençoe, Lucas, ou Lazarine, muito tempo, vamos lá, continuando o nosso estudo, o nosso debate, o debate é meio estranho, só eu falo, mas a nossa reflexão, tudo bom, Kátia, vamos começar então o nosso estudo, obrigado, um grande abraço para você também, um carinho também de nossa parte, vamos lá, vamos começar então a nossa reflexão aí do terceiro capítulo, esse livro Entre a Terra e o Céu vai focar muito, na realidade, são cinco personagens, na realidade, vamos ver cinco personagens aqui com muita clareza, em várias reencarnações, é interessante a colocação feita por André Luiz, dessas programações de reencarnações expiatórias, muito difíceis, muitas delas, e é muito interessante a programação dessas reencarnações, a veiculação muito próxima das escolhas equivocadas do passado, com a possibilidade de reparação das escolhas erradas, com passar pelos mesmos desafios para ver se a próxima escolha realmente, diante daquele mesmo desafio da falha, seja exitosa nessa atual ou em outras encarnações, meus irmãos, eu digo sempre para as pessoas que nos acompanham, Deus, nos estatutos que ele determinou para a vida, não há espaços para punições, não há espaço, Deus não é um Deus punitivo, Deus não é de punir, aquilo que nós chamamos de Deus, essa força maior que nós chamamos de Deus, essa fonte mais pura de amor que nós chamamos de Deus, não pune, ele ama todas as suas criaturas, e um detalhe importante, como ele não teve passado, porque é o incriado, é o eterno, não terá futuro, então ele é um presente permanente, é o nosso presente, é o nosso criador, e se Deus não pune, já que não existe futuro para Deus, porque Deus não tem a nossa cronologia, Deus já nos vê como anjos, isso é maravilhoso, saber que Deus já nos vê exatamente como nós somos, nós somos anjos, em essência, todos nós trazemos essa chamada chama divina, nós fomos criados pelo perfeito absoluto, então nós já trazemos a chama divina em nós, e evidentemente ele já nos vê como anjos, já nos vê como espíritos puros, essa cronologia é nossa, essa experiência é nossa, nós somos seres que entramos na humanidade como indivíduos, simples e ignorantes, e vamos crescendo, porque nós somos criaturas por determinação de Deus, em processo de aperfeiçoamento, portanto nós somos perfectíveis, mas já trazemos a luz do divino em nós, Erlen, boa noite, Eleusa, boa noite, isso é muito importante, saber que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, está lá na questão 115 do livro dos espíritos, com muita clareza, nós fomos criados para a felicidade, então Deus já nos vê felizes, Deus já nos vê na pureza, Deus já nos vê anjos, porque Ele não tem futuro, Deus é presente, é um presente eterno, considerando isso, os nossos erros acontecem, nós erramos muito, e às vezes nós erramos durante muito tempo, até milênios, mas um dia todos nós vamos sair do erro, já que nós fomos criados por determinação de Deus para a luz, um dia nós saímos disso, agora quanto mais eu persisto, embora eu saia um dia, mas enquanto eu persistir, nesse caminho em que eu não obedeço ao código moral de lei da minha consciência, onde estão exatamente as leis divinas, evidentemente vou ter mais dificuldades, mas eu não preciso transformar as dificuldades em sofrimento, as dificuldades eu transformo em oportunidade, todas as dificuldades ou sofrimento que a pessoa chama de sofrimento é rebeldia, oportunidade, você diante da dor, você aprende com a dor, como convite para o amor, ninguém não passa pela dor, todos nós passamos pela dor, a dor tem a sua importância, então dentro disso, vamos fazer essa análise desse terceiro capítulo, penetramos o mais espaçoso aposento da casa, de uma senhora de aspecto juvenil, uma jovem, ela repousava abatida em sonho, uma moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado, harmoniosa beleza, então uma mulher, uma senhora, uma jovem de 25 anos, bela, o rosto delicado com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros, e o abandono dos cabelos em desalim, era uma jovem, 25 anos, mas embora a sua beleza, ela estava com uma profunda inquietude, muita inquietação interior, cabelos desgrenhados, cabelos em desalinhos, e um certo pavor no olhar escuro, ela morena, ao lado dela, permanecia outra mulher, essa mulher desencarnada, encostada num grande travesseiro, dava a ideia de proteger a moça enferma, porém estava na posição de desequilíbrio interior, então não estava protegendo, já que essa outra, que estava na cama, ao lado dessa jovem de 25 anos, estava em desequilíbrio interior, conservava a destra sobre a medula alongada da jovem, vencida e doente, controlando-lhe as impressões nervosas, então um espírito desencarnado, uma mulher desencarnada, controlando todas as funções, ou pelo menos parte das funções do sistema nervoso central nervoso central dessa jovem de 25 anos, essa jovem está encarnada, fios cinzentos, energias negativas, sobre o sistema nervoso central da jovem encarnada, ele diz que isso era um fio cinzentos, que lhe fluiam da cabeça, e envolviam-lhe o centro coronário, obstruindo-lhe as energias dos núcleos de força, nós temos sete núcleos de forças, conhecidos tradicionalmente, o André Luiz chama de centros vitais, os hindus chamam de chakras, e no caso aqui havia um bloqueio, ele está falando de bloqueio, um envolvimento no centro coronário, fica bem no centro da cabeça, onde fica mais ou menos localizada a chamada glândula pineal, ou a epífise, exatamente aí que está essa glândula, ou esse chakra chamado coronário também, para quem não sabe só relembrando, nós temos o coronário, nós temos o frontal, nós temos o larinjo, nós temos o cardíaco na região do coração, nós temos o esplênico na região abdominal, nós temos a região genésica, e temos lá o chamado a região sacral, são sete chakras ligados diretamente às funções endocrínicas, todos os chakras estão ligados através de plexos nervosos físicos, porque os chakras estão no super espírito, mas eles têm uma ligação, através de conexões mesmo, em que faz com que haja o funcionamento das energias captadas por esses chakras, e são transformados em micro gotículas de hormônios, então o hormônio é a materialização das energias captadas, quando você não está captando bem, ou está captando em quantidade excessiva, ou menor quantidade, ou nenhuma de quantidade, vai trazer grandes problemas, a partir do sistema nervoso central, e a partir de todo um processo metabólico prejudicado, porque as glândulas têm essa função, de acelerar, de possibilitar o potencial metabólico do corpo, você vai ter doença física também, e é o que ela está fazendo, esse espírito está exatamente emitindo fios, que estão fluindo na cabeça dessa jovem, envolvendo a região do coronário dela, obstruindo as energias do núcleo de força, então a partir do coronário, o coronário e o chamado, que está bem na parte sacral, bem na base da espinha, bem na base realmente da nossa coluna, que é o chamado chacra de base, é o chacra da segurança, evidentemente essa menina está totalmente destroçada, como também Margarida no outro livro, estava destroçada a partir desses congestionamentos, dessas energias do chacra, permanecia na posição de verdugo e vítima ali, o Clarencio que nesse caso, lembre-se que Clarencio é o ministro de nosso lar, lá no Ministério do Auxílio, foi o que recolheu o André Luiz, inclusive no umbral, o Clarencio vai trabalhar muito conosco nessa obra aqui, e quem é essa jovem de 25 anos? Ela tem um nome, o nome dela é Zulmira, Zulmira, e a irmã desencarnada que lhe vampiriza o corpo é Odila, Odila, vocês vão conhecer esses personagens, até o final do livro, esse nome a gente vai usar muito, Zulmira, Odila, Evelina, Amaro, não fica muito em torno desses nomes, é só gravar esses nomes, Zulmira é a segunda esposa do Amaro, Amaro que foi o primeiro esposo de Odila, e Odila e Amaro que são mães de Evelina, então em torno desse quarteto aí, entra um Júlio aí que também vai entrar em algum momento, também faz parte desse grupo aí, então são basicamente esses grupos, o livro todo nós vamos estudar, com outros nomes, evidentemente, mas vocês vão ver que são esses mesmos personagens, Zulmira é a segunda esposa de Amaro, Amaro e Odila, Odila é a obsessora, está desencarnada, esse espírito que está obstruindo o coronário de Zulmira, e nós vamos ver também quem é Evelina nesse momento, e o Amaro também, bom, vamos lá, é Odila, a primeira esposa de Amaro, e é a mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme que lhe recolheu, então ela está obsediando, porque ela não aceita ceder o Amaro, para a segunda esposa, também, além disso, tem a questão da morte de Júlio, que nós vamos entrar no detalhe ainda, empenhada em combater Zulmira, Zulmira é a segunda esposa de Amaro, e manta-se a ela através do veículo perispirítico, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos, e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente o panorama orgânico, a partir sobretudo da região coronariana, a região do coronário, onde está exatamente a epífise, a epífise é uma glândula também de produção de hormônios, mas que o André Luiz chama de hormônios de base mais psíquica ou mental, é a glândula da vida mental, André perguntou, por que não há uma reação de Zulmira? Por que que Zulmira não reage a essa influência, já que Odila está criando exatamente todo aquele processo de energias reversas, como fazia lá naquele livro Libertação, tanto Saldanha como os outros, Obsessorio Gaspar e etc., o Leôncio principalmente e Gaspar, Por que que ela não reage? Porque Zulmira caiu no mesmo padrão vibratório, eles entram no mesmo padrão vibratório da Odila, Zulmira também se devotou ao marido com egoísmo aviltante, então tanto a segunda esposa como a primeira esposa tem um tremendo ciúme do Amaro, que é o pai exatamente da Evelina, Amaro sempre foi um pai afetoso, o matrimônio com Odila deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, que também é filho de Amaro, criança de 8 anos perdeu a existência no mar, ele foi afogar, ele afogou, tudo isso não vai entrar em esses detalhes aí, Zulmira nunca suportou sem mago o carinho do genitor para com os órfãos da mãe, ou seja, porque o Amaro tinha um afeto muito grande, muito forte com os dois filhos, embora viúvo, adorava os seus filhos, e a Zulmira, a segunda esposa, não aceitava essa aproximação, ela desejava inclusive, em algum momento, a morte de ambos, principalmente do Júlio, revoltava-se, choramingava, doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura do Amaro para com os filhos, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada Odila arrebatada pela morte, ou seja, Zulmira entrou na mesma faixa vibratória da Odila desencarnada, porque além do ciúme, ela desejava mal aos filhos da própria Odila, então no caminho das energias, dos pensamentos e energias emitidas pelo sentimento da maldade, há uma afinidade aí, então eles estão afinizados, só tem que Odila estar desencarnada com muito ódio, em suas preocupações doentia, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças, pretendia possuir o coração do Amaro com absoluta exclusivismo, e, porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o Júlio, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam, certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao pequenino mais ampla incursão nas águas, o objetivo foi atingido, uma onda rápida surpreendeu o pequenino banhista, arrojando-o ao fundo, incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície, o sofrimento familiar foi enorme, Amaro, o pai de Júlio, sentiu-se psiquicamente distanciado de Zulmira, porque ele culpou Zulmira pela invigilância, pelo descuido com o filho dele, e ele inclusive atribuía exatamente ela como responsável pela morte do Júlio, e manteve-se psiquicamente, do seu ponto de vista emocional também, distante agora da segunda esposa, que é a Zulmira, classificando-a como relaxada e cruel com seus filhinhos. Zulmira, a segunda esposa, acabrunhada com o acontecimento, e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre à vida, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival, que a subjugava do plano invisível. Quem está explicando isso é o Clarence para André Luiz. O Clarence fez um ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Olha só, o Clarence está mostrando para nós que todas as pessoas que alimentam culpa vão colapsar de alguma forma o uso da própria consciência. O que é isso? Você perde a vontade, porque a vontade vem da consciência, o desejo vem do mundo egóico, mas a vontade vem do ser mais profundo, é uma coisa mais profunda, a vontade é da consciência. A pessoa com culpa, ela vai criar exatamente esse eclipse da consciência, ela não consegue trabalhar a consciência, ela como se estivesse perdendo a vontade, por causa da culpa. O que é a culpa? A culpa são três movimentos psíquicos, do movimento da nossa mente. é o auto-julgamento, a auto-condenação e a auto-punição. Eu me julgo, eu me condeno e eu me puno ao mesmo tempo. Esses três movimentos chamam-se culpa. E quando a pessoa alimenta a culpa pelo auto-julgamento, pela auto-condenação e pela auto-punição, processa já em auto-punição, que é o último do estágio nesse movimento psicológico de culpa, a pessoa de alguma forma, ela entra em prostração, porque a pessoa em auto-punição, ela se deprime, a pessoa em auto-punição, ela entra em estado de vulnerabilidade fisiológica, ou seja, o sistema imunológico dela começa a ficar periclitado, ela pode ter gravíssimas doenças auto-imunes por culpa, porque ela não sabe lidar com a chamada culpa, por causa do julgamento, condenação e punição. O que nós aprendemos com o espiritismo é não alimentar culpas. Quando erramos, vamos aprender com o erro, aceitar que erramos e reparar esse erro de forma amorosa, a partir do arrependimento, da expiação para a reparação. São processos possíveis, porque se eu disse que Deus já nos vê como anjos, todos os processos de corrigir os nossos erros vão depender exatamente de uma mudança de comportamento sem criar culpa. por que eu fiz isso? Você ficar ligado ao passado é ficar escravo exatamente aos erros. E você ficar preocupado com o futuro também, muitas vezes é você querer viver sofrimento por antecipação do que você acha que vai ser a pena no futuro. Você só tem como solucionar os problemas do erro do passado a partir do presente, do aqui e agora. Então você reconhece e aceita que errou, busca quais mecanismos que você está disposto consciencialmente, quais ações que você realmente pretende empregar para você reparar o erro. E a reparação do erro, normalmente o mal que você fez, você é convidado a fazer o bem, você repara o mal fazendo o bem. É assim que acontece, é assim que funciona a vida. mas você não precisa realmente se alimentar culpa sem sequer reparar o mal feito. E a única forma de você reparar o mal feito através do bem que você pode fazer é se amando, ao invés de se culpar. Se ame, reconheça que errou, que todo ser humano erra mesmo, e ao reconhecer que você errou, o que você faz? Você faz todo aquele movimento de a partir do autoacolhimento, da autoaceitação, da autovalorização, você começa realmente a criar um processo de auto-perdão, de auto-perdoar. Não é se auto-desculpar, porque a auto-desculpa ou a culpa, que é a mesma coisa, a mesma coisa que os somos extremos, a culpa é você exigir não ter errado, e a desculpa é você negligenciar o erro. O importante é você usar a responsabilidade que aceitou que errou, e se prepara para, de alguma forma, reparar esse erro, mas reparar de uma forma amorosa. Olha só como isso acontece. Eu errei grave, nós erramos muitas coisas de forma grave, e a vida me convida, através do código moral da minha consciência, que é a lei que estaria escrita, está me convidando a reparar o erro que eu cometi. Pois bem, como é que eu vou reparar esse erro que eu cometi? A partir do auto-acolhimento amoroso, sabendo que, como aprendiz da vida, eu erro e acerto. Todo ser humano erra e acerta, não tem um ser humano que não erre, porque se não errar, não é ser humano, é anjo. E como nós não somos anjos, nós erramos e acertamos o tempo todo. Então, é aprender, é tirar uma lição proativa do erro. Não que nós somos obrigados a errar, mas nas condições de imperfeição ainda, ou em aperfeiçoamento, nós ainda erramos, porque muita coisa nós ignoramos, em relação a essas leis da consciência. Então, vamos reparar esse erro. Eu estou só fazendo uma digressão aqui, pra não entrar em colapso de consciência. Então, o colapso de consciência é culpa. E a culpa é o mais, digamos assim, é o mais inútil dos sentimentos psicológicos de um ser humano. A pessoa que alimenta a culpa, ela está gastando energia sem avançar. E essa culpa vai levar a um câncer, essa culpa vai levar a uma doença autoimune, vai levar a uma depressão, leva para suicídio, outras coisas demais. Então, é um movimento, auto-julgamento, auto-condenação, auto-punição o tempo todo. Você fica o tempo todo assim. É ressignificar esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Eu sou um ser humano, errei, reconheço que errei, aceito que errei. O mais importante é você aceitar que errou, e não se culpar. Aceitou que errou, foi um erro, você precisa reparar, porque a lei divina, ela nos convida a buscar o acerto, quando nós erramos, nós procuramos corrigir o que nós erramos. Mas vamos fazer isso com amor. Como é que faz isso? Pelo arrependimento. Reconhecer que eu errei, isso é importante. Reconheço que eu errei. E ao mesmo tempo que eu reconheço que eu errei, eu tenho uma noção da extensão, da repercussão do meu erro. Chama-se arrependimento. E o terceiro movimento do arrependimento é eu me comprometer comigo a não errar mais daquela forma. Eu vou errar de outras formas, mas daquela forma não mais. Isso chama-se verdadeiramente arrependimento. Só é arrependimento se for assim. Se não for assim, não é arrependimento. Então arrependimento são três movimentos. Anotem aí. Você reconhecer que errou, você ter noção das consequências desse erro e se comprometer com você e com a sua consciência de não fazer mais isso, mais esse erro. Tu vai ter outros erros, não mais esse. Esse é o único movimento que nós chamamos de verdadeiramente arrependimento. Passa para o segundo. O segundo é a expiação. Do arrependimento vem. Isso tudo acontece simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso é só de forma didática explicando para você. Quando chega o processo da expiação, a palavra expiação dá a impressão que expiar é sofrer. Não é. Expiar, ao contrário, é você ter a capacidade de extrair a pureza que você tem dentro de você. Como assim, João? Porque nós já somos luz em essência, que brilha a vossa luz. É tirar esse amor que você já é. Por isso que pelo auto-amor você identifica o amor em você. Você tirar as coisas puras de você. Expiar, a palavra ex, em latim, quer dizer extrair. Pia, também em latim, quer dizer pureza. Extrair a pureza que já trazemos em nós. Quando você consegue fazer, expiar, vestir dessa forma, expirar, e você tirar o que você tem de melhor para você reparar que é o último momento para você consertar o erro do passado, então você vai reparar de uma forma amorosa, porque você vai extrair de você o amor e vai reparar com amor. E não por obrigação, porque você reparar um erro como por obrigação não vai trazer resultado. É uma digressão que eu fiz só para nós entendermos, para não entrar em colapso de consciência, com culpa, levando exatamente a uma vida absolutamente inútil através da culpa. Porque a pessoa com culpa, ela acaba realmente se tornando totalmente inútil para a vida. Ela gasta muita energia em se autopunindo o tempo todo. Autopunindo, isso não resolve a questão do erro. Não resolve mesmo. Mas voltando aqui, sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Quem está dizendo isso? Clarence, o ministro do nosso lar. Eu estou explicando para você que realmente sentimento de culpa é inútil na nossa vida. E através da culpa sombrias, forças negativas se insinuam. É óbvio. Zumira, a segunda esposa, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, que é a primeira esposa. E ambos se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Registrando a presença por intuição da equipe, Odila movimentou-se e agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada nesse caso aqui. Farei justiça com as minhas próprias mãos. E contemplando a Zumira, com uma expressão terrível que ela sentava, assassina, assassina. Mataste o meu filhinho, morrerás também. Então vejam, ela reagiu, sentiu intuitivamente a presença do Clarence, do André Luiz, e etc. O Hilário também, é um médico que está aqui. Mas ela não percebeu a presença. Ela apenas teve a intuição que eles estavam lá e ele tentou agarrar. Não, essa aqui a vítima é minha. Essa aqui eu vou vingar. Ela vai morrer também porque matou meu filho. Isso na visão dela. A doente abriu desmensuradamente os olhos e a extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer com esse ódio de Odila. Clarence, o afagou-lhe a fronte e disse, calmo, pobre moça. Hilário e eu, no caso, André Luiz, indistintamente, abeiramos-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas Clarence deteve-nos com um gesto advertindo. A brutalidade não ajuda porque o André Luiz e o Hilário tiveram o ímpeto de sossegar essa reação de muito ódio da Odila. Eles achavam que podiam fazer isso. O Clarence admoestou, ou seja, chamou a atenção deles. Peraí, a brutalidade não vai ajudar, não adianta usar agora essa suposta força para dominar essa ira dela. as duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis, não adianta separar. Como muita gente vai em casa espírita achando que desobsessão, através de supostas mágicas, de choques anímicos, de palavras, muitas vezes, zocas, sem sentimento do chamado suporte do doutrinador, vai realmente arrancar o obsessor de obsidiado. Isso não vai acontecer. Ela pode frequentar mil anos uma casa que ela não vai sair da obsessão e pode trazer consequências imprevisíveis, inclusive. Todo processo de desobsessão não tem outro caminho pela transformação do obsidiado ao obsessor. Agora, se o obsessor não quiser se transformar e o obsidiado se transforma, a obsessão também precisa. Porque, de alguma forma, você entra em outra faixa de vibração. Mas só existe um caminho para a desobsessão, é mudança de comportamento. Não tem outro caminho. Pode tomar um milhão de passos em qualquer centro espírita que se despoderou. Vai continuar o obsidiado. Então, a única forma de sair de um processo obsessório, com certeza, é mudança de valores, princípios, de crenças, mudança de comportamento. Não é virar santo, não. Ninguém vira santo. Ninguém vira bonzinho do dia para a noite. mas já é o esforço que você vai fazendo. O esforço que nós vamos empregando. É um esforço que nós vamos de alguma forma, de uma forma paciente, porque se esforçar pacientemente, se esforçar continuamente, se esforçar com perseverança, se esforçar com disciplina, com certeza, nós mudamos a nossa vida. Mas é pelo esforço, não vai cair do céu. O Espírito não vai fazer por mim, não adianta eu terceirizar, porque eu sou convidado a fazer e traçar a minha estrada. então eu vou caminhando exatamente, me esforçando, errando aqui, acertando ali, errando ali, mas já me dessintonizando com o mal e com, consequentemente, meus vários obsessores. Então, se ele não quer, o problema é dele. Eu quero o caminho do bem. Então, aí eu corto exatamente esse laço que faz essa junção entre obsessão, entre obsessor e obsidiado. Porque tem pessoas que vão, aliás, nas casas espíritas que eu conheço, o que mais eles querem fazer abrir trabalho de obsessão? A coisa mais absurda do mundo. Não, vamos trabalhar de obsessão. Ou trabalhar de obsessão? Tu olha, a casa espíritas está cheia de trabalhadores chamados de obsessão. Está cheia de grupinhos de obsessão. Que coisa mais estranha porque todo mundo está perturbado. E acho que o caminho vai ser milagroso. Não, ele vai ser agora encaminhado, nós vamos tirar ele dessa onda mental da mente dele e tal, ele vai ficar livre. Não vai. Não vai. Ninguém fica. Não há possibilidade. Pode aliviar magneticamente um primeiro momento, mas se eu do centro, o obsessor pega de novo. então não é assim. É mudança de transformação gradual pelo esforço. Não é do dia para a noite. Não vai virar santo disso, mas você vai ter uma vida mais saudável. Porque só em Jatá desintonizado com o mal já é uma coisa maravilhosa. Vai ter mais saúde. Então vai ser uma vida muito melhor. Mas sem essa necessidade está achando que passos miraculosos, trabalhos miraculosos. Aqui inventaram uma torre de corrente magnética que quem acredita me perdoe, mas não tem nada a ver porque é chamado de desobsessão coletiva. Coisas mais estranhas que criam sempre com esse objetivo. Vamos curar. Vamos curar da obsessão. Não é assim que se cura a obsessão. Só se cura a obsessão por um processo de autocomportamento em torno do evangelho, ou seja, em torno da prática do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, se esforçando para isso. Mesmo que erre, mas se esforçando para cada vez mais aumentando as virtudes no dia a dia. porque ser bom é subida de cordilheira, não é uma coisa de pegar uma Ferrari e andar numa estrada bem aqui para o altar. A bondade é uma construção diária. Mas eu só vou ser bom com os outros se eu for bom comigo. Como é que você vai ser bom com as pessoas se você não é bom com você? Como é que você vai amar os seres humanos se você não consegue se amar? Você não está amando, você está pseudo-amando. São pseudo-virtudes, é o chamado ego mascarado. Então vamos trabalhar a consciência, vamos tirar essas obstruções da consciência que a culpa nos traz. Separá-las à força seria então a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre o centro cerebral de Zumeira e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. A lipotimia é um tipo de tonteira, uma tonteira profunda, a pessoa entra exatamente como ela, ela fica pálida, vai aquele suor frio, vai ter vertigo, aquela tonteira violenta que a pessoa fica angustiada, aquele desmaio, dá aquele desmaio mais forte. Então se tirar pode acontecer até esse desmaio e perigoso, porque é uma emoção violenta e essa súbita modificação pode levar a pessoa ao desmaiar até mesmo a dar uma parada cardíaca, pode desencarnar essa lipotimia. Vamos lá, mas então clamou Hilário, como extinguir essa união indébita? Como é que o Hilário também é médico, tá? E como é que resolve essa questão então? Odila, Zumira, esse ódio violento da mãe de Júlio contra Zumira que é a madraste, foi a madraste que ela desencarnou e ela não fez nada para ele desencarnar, quer dizer, não fez nada para salvá-lo até facilitou que as ondas do mar levasse o corpo do menino. Clarence sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diferente, Hilário. A esfera carnal, ou lá na esfera do corpo físico, o corpo, ele chama de um precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano, aqui no plano espiritual, no problema que observamos, essas forças transbordam, ou desbordam ameaçadoras sob a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. Ou seja, vou botar muita energia, vou botar uma energia maravilhosamente elevada, de muita luz, uma pessoa totalmente desequilibrada, totalmente, até quase no processo de desmaio. Não, vou jogar muita energia, ele fala, mas ela tem tão pouca energia que pode ser exatamente um arremesso de uma corrente muito forte com uma capacidade de resistência muito fraca e que isso pode enquadrar numa situação de mais desequilíbrio. Então, vamos devagar. Não adianta você querer salvar o mundo, não é mais ou menos isso, não adianta, vamos devagar. As coisas acontecem gradualmente a seu tempo, não adianta você projetar toda essa luz que ali não está com capacidade de receber, a resistência pode se quebrar e queimar. Esse é o detalhe, ali tem tão pouca luz, tão pouca energia, você jogar tanta energia assim vai acabar queimando uma resistência, é isso que ele está falando ali. A inutilização seria completa, ou seja, queimando a resistência, a inutilização seria completa. Aí o Hilário continuou, mas o que nós poderíamos fazer, então, nesse caso, já que eu não posso projetar tanta luz, usar essa força, como é que a gente pode fazer, resolvendo uma situação dessa? precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da Odila, que é a obsessora, que tomou a iniciativa de perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, que é a obsessora, é a que está fazendo todo um processo reverto das energias contra a Zumira, deslocando-lhe o centro mental, conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, vamos trabalhar a mente da obsessora nesse momento. e não podemos começar persuadindo, diz o Hilário, daquela, novato, como o André Luiz, não podemos fazer isso agora? O Clarence, mais uma vez, explicou. Talvez assim, de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos a preparação para esse caso, nós temos que nos preparar, é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou o Hilário. Se nada custa chamar a atenção dela, pelo menos. Vamos chamar, isso custa alguma coisa? Vamos chamar, dá uma bronca nela lá. Isso Hilário, na sua empolgação. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral de Zumira permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente, segura, para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Então, o trabalho de obsessão é muito milindroso, até nesse aspecto do uso das energias. e as pessoas usando choques anímicos aqui na Terra achando que tudo isso vai resolver. Como um milagre, as casas espíritas fundando mil grupos de desobsessão para resolver o problema da humanidade. Todo mundo agora está desobsidiado com choques anímicos cheio de expulsão, como um exorcismo que se faz na casa espírita. Nós temos que botar o pé no chão, cabeça em Kardec e vamos estudar o Espiritismo com seriedade. Vamos parar com isso. Infelizmente, a cara vira até circo, não tem sentido uma coisa dessas. Continua. Nem doçura prejudicial e nem energia contundente. Clarencio dirigiu o olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa surge realmente melendrosa. Aqui a situação é melendrosa. É necessário buscar alguém, o próprio Clarencio, um ministro dos doze lá do Ministério do Auxílio, e assim, eu não tenho capacidade. Ele é um ministro, e eu estou ainda incapacitado para poder resolver essa questão aqui com facilidade. Então, eu vou buscar alguém que já tenha amelhado na alma bastante amor. Lembra muito lá da Cipriana, naquela outra obra que nós analisamos lá com Calderado. Então, alguém que tenha bastante amor, bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Essa pessoa vai ajudar. Refletiu alguns instantes e aduziu. contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. A Clara, nesse momento, está mais apetrechada, mais instrumentalizada no campo do amor do que o próprio Clarencio, que é o ministro de nosso lar. Mas amor é uma coisa que independe de títulos em termos de organizações dentro dessa estrutura organizacional do nosso lar. E é bem burocrático. Não é que seja uma coisa ruim, mas é burocrático. Tem um governador, tem lá os 3 mil funcionários da governadoria, e em cada ministério daquele tem milhares de funcionários. Tem uns 12 ministros em cada ministério, são 12 ministérios. Há uma organização bem burocrática, que não é no sentido negativo. Burocrática, sim. Ela é bem pontual, existe realmente um processo hierárquico para a organização, para a administração de uma cidade espiritual. Mas ele não tem esse amor todo como essa Clara, o Clarencio. Rogaremos o concurso dela. Modificará o Dila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de alguns alírios e nada mais. Clarencio. Recomendou a Eulália, que era o espírito que estava lá assistindo, assistisse a Evelina, e a Evelina é exatamente a enteada da Zumira, é a irmã do Júlio, para o refazimento psíquico de que a menina necessitava. E, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zumira em passes calmantes de longo curso. Lembra da Evelina que fazia as preces pensando na mãe que é o Dila e que a prece refratada ia exatamente porque ela tem valores, a Evelina é um espírito valoroso de 15 anos de idade, mas a prece dela não chegava, a mãe dela não tinha conhecimento, a mãe dela é obsessora, mas isso chama-se a prece refratada, embora ela pensasse na mãe, mas a prece ia para outro local e foi atendida naquele mapa, daqueles gráficos, foi analisado, a Evelina está precisando um médico, embora a Evelina tinha como pedido a sua própria mãe para ajudar a situação da família, inclusive com a morte do irmão, que ela estava muito angustiada vendo o Amaro, que é o pai dela também distanciado da esposa, que seria a madrasta dela, etc. E em seguida aplicou recursos magnéticos sobre Zumira em passos calmantes de longo curso. Qual se fosse brandamente anestesiado, Zumira passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo que chegara de mansinho acomodando-lhe os travesseiros. Então, nesse momento, aconteceu esse processo de magnetização para que Zumira viesse dormir, acalmasse um pouco, estava descabelada, estava bem desequilibrada ali. Zumira ausentara-se do corpo depois que ela dormiu, mas não desfrutava a paz que se lhes estampava na margem. Então, ela estava tranquila dormindo, mas emancipada do corpo durante esse sono, ela não estava legal, ela estava mal, ela estava com a máscara realmente bastante angustiada. Enlaçada por Odila, a cujo olhar dominador se inclinava à submissa, não nos identificou à presença. Como evidentes sinais de terror, ouvia as censuras da Odila que a acusava exclamando o que fizer com o meu filhinho? Assassina! Ia repetindo, assassina! Pagarás muito caro a intromissão no lar que é meu e é somente meu. Destroçarei a tua vida, não me roubarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. Evelina que sobrou a filha, a enteada dela, que é uma boa menina, e que agora, Odila, vou jogar ela contra você também. Não, não, respondia a Zumira. Não matei, não fui eu quem matou seu filho. Hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, acompanhei os teus desejos, acompanhei a sua vontade, os seus votos, queria meu filho morrer. Zumira desembaraçou-se de repente dos braços que a envolviam e correu para fora em seguida pela outra. Ela conseguiu sair, porque estava sendo abraçada pela Odila. Se desligou, aí ela conseguiu correr e a Odila foi atrás dela. Clarence observou o seguinte, quando a Zumira consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhamos a lei, vamos acompanhar ela. Como é que está acontecendo esse lance agora já, a Zumira dormindo. Dirigem-se à praia onde ocorreu a morte de Júlio. Então eles foram para a praia, porque moravam exatamente na orla marítima, e foram para lá. O preço, pelo assédio de Odila, desequilibrada, totalmente desequilibrada, a Odila, tanto quanto a Zumira, Zumira ainda não se libertou das aflitivas lembranças que se vê possuída. Pusemos em direção do mar, antecipando o trajeto enquanto nos afastávamos, conversando de forma afetiva. Ou seja, eles chegaram primeiro do que essas duas almas. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comentou Hilário. Por que que ela é inocente? Ela disse que você, mesmo o próprio Clarence está dizendo que ela teve a intenção de matar o Júlio, só aproveitou a oportunidade e disse que vai morrer agora. Por que tamanha aprovação se não é ela a autora do crime? Inquirir por minha vez, o André Luiz. Um viu que matou, mas o André Luiz, mas ela não matou, embora tivesse a intenção, mas não foi ela que matou. O Clarence informou o seguinte, segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Eulália é esse espírito que está acompanhando esse caso, que deu aquele mapa pedindo, olha, presta intercessor e tal, foi que levou aquele mapa para o Clarence e o Clarence viu que a Ivelina era um ser reencarnado ligado ao nosso lar. E das anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Azumira não é propriamente autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte de Júlio, chegando mesmo a favorecê-la. Faremos ligeiro retrospecto tão menudanciado quanto possível. Ele vai repetir a história que nós já contamos aqui, mas ele vai repetir para os dois, Hilário, o doutor Hilário e o doutor André Luiz. São dois médicos, repito. Depois de breve pausa prosseguiu Amaro. Experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se a cabeceira do petis com ilimitada ternura, sabendo sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não aprimava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula rodeando de mimos, ou seja, via que Izumira não gostava dos filhos dele. Então o que ele fazia? Ele projetava suas energias amorosas de pai para os filhos e até ao invés de dormir com ela, a segunda esposa, ele acarinhava, ele dormia, ele rodeava mais os filhos, mimava mais os filhos, somente o filho. Quando tornava casa a cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, o Júlio, lendo-lhe histórias, escutando-lhes atenciosas narrativas infantis, assemelhavam-se a dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Izumira em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina, que é a filha, para com o genitor não lhe doía tanto, ela gostava até um pouco da Evelina, a Izumira até não tinha, mas o Júlio tinha uma raiva danada. A filha mais velha era mais doce, mais reservada, comedida em suas manifestações, sabia dividir gentileza sem esquecer a segunda mãe em seu culto de amizade, então ela tinha uma certa amizade com a madrasta também. A madrasta nada sentia contra a Evelina, mas o pequeno mexia com ela, era mais novo, tinha oito anos, então a excitava. Júlio, no extremo apego ao genitor, que era mais pegado ao pai mesmo, costumava exagerar-se em traquinagens, caprichos, que Amaro desculpava a senha, passava a mão na cabeça, com benevolente sorrido. Izumira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enceguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho, ou seja, a morte dele. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia, abandonava-o às extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Chegava mesmo a estimular-lhes indébitas incursões na via pública, olha só, até querendo que ele fosse atropelado, admitindo que algum veículo podia fazer com que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Então ela era bem responsável se um carro passasse por cima do Júlio, estava muito bom. Ela tinha até essa intenção e chegou a estimular a isso acontecer. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã de domingo. Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha, a Ivelina, distanciaram-se de algum modo numa lancha enquanto Zumira assumia a guarda do garoto. E nesse momento foi então que o cérebro da moça da Zumira deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele momento próprio para consumar o seu velho propósito de que a criança desapareça, morra logo? E se relegasse o menino a si mesmo ou se deixasse ele solto? De certo Júlio na sua curiosidade infantil não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la. Então ela pensou se ele for para a água e tal, finge que não vir, ele vai, certamente a água vai matá-lo, vai afogá-lo. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Então se afastou, deixou o menino entregue ao aspas Deus dará. Em se vendo a sós, o caçula de Amaro, ou seja, o Júlio, interessou-se mais vivamente pelas conchas múltiplas a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro, até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro obrigando-o a mergulhar. A criança gritou pedindo um par realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tiveram a coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a aclamar por socorro de alma repentidamente dobrada pelo remorso, mas já era tarde. Ela entrou no remorso. Ela queria, depois que aconteceu, ela entrou em remorso. Amaro, que é o disse, é a questão da culpa que eclipsou a consciência dela e agora está praticamente possuída. É um processo quase possuída pelo Dila, se não já possuída pelo Dila. Amaro acorreu o precipite e com o auxílio de companheiro retirou para fora o corpinho inerto. Vocês poderiam dizer, por que o Jorah falou possuída? O Allan Kardec admitiu a possibilidade de possessão no livro A Gênese. Antes ele até não admitia bem, admitia níveis como obsessão simples, fascinação e subjugação. mas já no final dos seus estudos, já em 68, 69, quando ele estava publicando já o livro A Gênese, ele já admitia a questão da possessão. Por isso que eu usei o termo possessão que o Kardec também usou já lá para o Zílio de 1868. Mas contando aqui, torturado, chorou amargosamente a perda do filhinho recriminando a mulher. Foi então que Zumira dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odile. Então ela está com muita culpa, com a consciência eclipsada e evidentemente em sintonia absoluta com essa que era mãe de Júlia e que estava se vingando, que a seguia em silêncio revoltado. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morresse num castelo fortificado. Mas, condenando a si mesmo, resvalou em deplorável perturbação a maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada e embranhando-se numa floresta de sombra. Clarencio fez uma leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia que é a Zumira, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido, o Amaro, respiram agora sob o mesmo teto qual se fosse estranho entre si. Mas, à frente da lei, Zumira é culpada? Zumira perguntou com interesse o próprio André Luiz. Então, mas, diante da lei de Deus, Zumira é culpada? Ela queria isso, etc., mas não foi ela que matou com a própria irmã, embora a desejasse. Clarencio disse o seguinte, não no sentido real da lei, Zumira, ela não é culpada. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Ela é responsável pela ideia. Ela não é culpada direta da morte, mas ela tinha a ideia de eliminar a criança. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Ela não foi uma assassina, mas a intenção dela faz com que seja agravante na intenção de que a criança morresse. Então, isso traz a culpa, no caso dela. Ela acabou alimentando esse fantasma da culpa. nossos desejos são forças mentais coagulantes materializando-nos as ações que no fundo constituem um verdadeiro campo em que as nossas vidas se movimentam. O fruto falam pelas arras que os produzem. Nossas obras, na realidade, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Ou seja, o meu destino é traçado pelo que eu desejo, aquilo que eu penso. Hilario e eu ouvimos em levado, sem pestanejar, Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer para não deglongar-se em digressão filosófica, retomou o fio central do assunto, esclarecendo, Júlio trazia consigo a morte prematura. Estava no mapa dele a morte nessas condições prematuras. Depois nós vamos ver por que que estava programado a desencarnação quando criança de Júlio ainda. Isso estava programado. Era um suicida reencarnado. Esse é um detalhe. O Júlio era um suicida reencarnado. Toda essa trama nós vamos ver em toda essa obra. Quem foi o Júlio e outras vidas, etc. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou nos filhos. do desejo, a intenção dela é que ele morrera. Não é um assassino, mas ela tinha a intenção de que ele morrera. Padece o retorno das vibrações eminenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si um ambiente peristilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar assim como um fruto apodrecido desenvolvem a si mesmo os vermes que o devoram. André Luiz diz que os nossos pensamentos geram as nossas ações. E as nossas ações geram os pensamentos dos outros. Aqui está bem claro isso daí. Supondo-se responsável pela morte da criança de vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zumira, abandonou-se ao mal que trazia consigo mesmo e mantendo-se ainda ao mal de que adversária é portadora e tornou-se por isso enferma dementada. E o pequeno em todo... E aí o André Luiz perguntou e o Júlio em toda essa história? O Júlio ele foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odila não poderia vê-lo? Perguntou ainda o André Luiz. Mas Odila não pode vê-lo já que ele está desencarnado? Infelizmente explicou o Clarence a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão mais ampla. Ela está com um problema de desequilíbrio na área da sexualidade também. Não consegue querer senão o marido em vista do apego enlouquecedor aos vínculos sexuais que a paixão nada fez senão desvirtuar. Ela está muito ligada também sexualmente ao marido. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem por enquanto clipsadas. Ou seja, ela não é uma pessoa má em si. Aliás, nenhum ser humano é. Mas ela bloqueou realmente uma tendência de muita vingança. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino sem uma fé religiosa capaz de reeducar dos impulsos. Justificando desse modo a supra-excitação em que se encontra. Semelhante estado contudo é transitório e esperamos se submeta de boa vontade a um tratamento e reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, eu creio que o problema terá a imediata construtiva solução com certeza absoluta. Diante desse drama e em faixa do tempo faltam sete minutos para não perder realmente a gravação, vocês sabem que o Instagram eles só aceitam até uma hora e a partir daí eles cortam, eles deletam a filmagem, o áudio, o vídeo. Eu vou ficar exatamente por aqui para que nós possamos falar dos quinto, fiz dois capítulos, o quinto capítulo, nós terminamos o segundo, terceiro capítulo e o quarto capítulo. Mas vocês viram, são personagens que até o final do livro nós vamos ver esse drama, esses personagens, veja lá o Júlio, é um suicida, reencarnou com uma programação de desencarnar como criança, Zumira entra nessa história como segunda esposa porque Odila desencarnou e o Amaro de alguma forma está também muito ligado tanto ao Júlio, mas que personagens são esses de vidas anteriores? Quais as programações reencarnatórias? Porque aí é um plano reencarnatório e há nesse plano reencarnatório propósito também. Plano reencarnatório do Bias Soltum, do qual a morte prematura está dentro desse plano, ou seja, dentro de um gênero de existência. E o propósito é desenvolver virtude dentro de um plano existencial. Nós vamos explicar para vocês o que é. Todos nós temos um plano e temos um propósito. O plano vai do Bias Soltum, várias experiências, mas o propósito é esforçarmos para desenvolver virtudes. Todo mundo reencarna para desenvolver pelo menos uma virtude. Normalmente nós não fazemos isso porque ainda não nos amamos. Eclipsamos a nossa consciência através do desamor ou do pseudo amor, mas sem amor. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Eu vou explicar muito bem esses detalhes, dessas ressignificações que nós utilizamos aqui em relação a ego mascarado, ego evidente, consciência, eclipses da consciência, etc. Aos pouquinhos a gente vai explicando e vocês vão entendendo o quanto vale a pena nos amar. Nos amar é diferente o auto amor de amor próprio. Eu tenho amor próprio, aí evidentemente está ligado aos desejos, das coisas carnais. Amor próprio não tem nada a ver com o auto amor. Amor próprio é alimentar ainda o ego. É o ego evidente, o ego mais caro. Normalmente é o ego evidente mesmo. Alimenta bastante pelo amor próprio. Ah, eu me amo. Não tem nada a ver com o auto amor. Auto amor é uma coisa muito profunda. auto amor é você identificar com a luz que você é. E isso requer muito exercício de mentalizações, meditações, respirações, relaxamento, pelo autoconhecimento. Você começar a se analisar como é que funciona por dentro. Isso é o que se faz com que você comece a se encontrar com você. Pelo autoconhecimento, você saber que você já é luz e foi criado para a pura e eterna felicidade, como eu disse, afirmado pelos espíritos na questão 115 e não é difícil entender isso. Nós fomos criados para a felicidade. Esses trajetos nós erramos muito, mas nós vamos também um dia chegar na gelitude mais cedo ou mais tarde. Um mais rápido, outro menos rápido. Também na questão 115 explica isso. Os menos rápidos são aqueles que são revoltosos, são aqueles que murmuram quanto às leis de Deus. Aí demora mais, mas vamos chegar também. O importante é não nos acomodar. É subir montanha. Subir montanha não é uma coisa simples. Até chegar ao topo, temos ainda um espaço de alguns bons trilhões de anos para chegar na gelitude. Vamos devagar. Nós chegaremos lá, tá bom? Boa noite para vocês. Até sábado que vem estaremos juntos dando continuidade ao estudo Entre a Terra e o Céu. Aqui, na realidade, uma narrativa de um drama familiar, praticamente. Esses cinco personagens vão nos acompanhar praticamente até o final da hora. Ok? Obrigado, Alice. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se conseguiu, fico feliz com isso. certamente no livro eu faço algumas alterações de palavras para ficar mais popular a minha linguagem, tá? Então, se você for acompanhar, acompanhe. Eu vou fazer o quinto capítulo, mas algumas palavras eu vou modificando para ficar mais fácil o entendimento, tá legal? Boa noite para vocês aí, tá? Um grande abraço. Muito obrigado. Esse grupo de estudo realmente me dá esse vigor, essa vontade de continuar estudando, pegando esse detalhe e aprendendo tanto quanto, podendo repassar os aprendizados. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, boa noite. Gratidão também, Cátia. Um grande abraço para vocês, tá? Tchau, tchau.